Tudo bem? Você já ouviu falar de gordura no fígado? Não? Você já deve ter ouvido sim e vou te explicar porquê. 25% de todas as pessoas do mundo tem essa doença. A doença, como o nome diz, é excesso de gordura no fígado. E não é causada por consumo de álcool, como a gente pensava no começo. Então o nome em inglês é Non-Alcoholic Fat Liver Disease, ou seja, uma doença por excesso de gordura no fígado que não é causada pelo excesso de álcool. A causa mais comum é a obesidade, mas a gente tem pessoas com peso normal que estão com gordura no fígado. Qual é o problema disso? É que isso leva a cirrose. E é importante saber o que a gente pode fazer para melhorar. Então hoje eu vou falar de 5 dicas para melhorar a esteatose hepática, ou seja, a gordura no fígado, quando não é causada por excesso de bebida alcoólica. Em primeiro lugar é perder peso, ou seja, ajustar sua alimentação, diminuir a quantidade de caloria, preservando a sua massa muscular para que você perca gordura corporal e você vai perder gordura no fígado também. A segunda é diminuir o consumo de bebida alcoólica. Então apesar de não haver uma relação direta do consumo de bebida alcoólica com a formação de gordura no fígado, nesses casos, a bebida alcoólica continua inflamando o fígado. Então a dica é, beba menos do que 4 drinks por dia se você for um homem e menos do que 3 se você for uma mulher. Mais do que isso já é considerado um consumidor de bebida alcoólica exagerado. A próxima dica é a atividade física. E a gente tem uma meta que é fazer 150 minutos por semana. Se você tem o diagnóstico de esteatose hepática e já faz 150 minutos por semana, o próximo passo é avançar, ou seja, fazer um pouco mais. Aumentar a dose do exercício e uma grande meta avaliada em estudos é fazer mais 60 minutos por semana. E aí se você já faz corrida, você pode fazer musculação, por exemplo. A outra dica é tomar vacina. Vacina para hepatite A e hepatite B vai ajudar com que você cuide do seu fígado. Uma vez que ele já está inflamado, não tem aí um vírus que vai levar a mais inflamação e que aí pode aumentar a chance de evoluir para uma cirrose. A última dica é evitar o excesso de frutose. E aí as pessoas logo pensam em fruta. Mas na prática não é o excesso de fruta onde as pessoas exageram na frutose. Até pode ser. Mas o mais comum é exagerar em suco. Pois é. O suco de uma laranja, quantas laranjas são utilizadas? Cinco, seis? E aí a gente tem toda a frutose, mas não tem a fibra. Então o suco nem sempre é saudável, porque você tira a fibra, tem uma alta quantidade de frutose. E você às vezes tem bala, você às vezes tem barra de suplemento, é enriquecido com muita frutose. Então muito cuidado, diminuir a frutose também vai cuidar do seu fígado. Então quais são as cinco dicas? Primeiro, diminuir a quantidade de caloria, diminuindo a gordura corporal. Segunda, aumentar a atividade física. O exercício precisa ser progressivo. Terceira, diminuir o consumo de bebida alcoólica. A quarta, vacina, que vai proteger o seu fígado. E a quinta, fazer com que você tenha um menor consumo de bebidas ricas em frutose. Porque tudo isso vai levar com que o seu fígado tenha mais inflamação. Então a gordura hepática é uma doença séria, pode levar a cirrose e pode levar a morte. A gordura hepática é uma doença que precisa ser tratada com alimentação e exercício físico ajustada para você. Mais do que 25% da população mundial tem essa doença. Então investigue, fique atento, tanto em pacientes obesos, mas também em pacientes falsa magra. Que tem uma baixa quantidade de músculo e uma quantidade de gordura desproporcional. Tá com dúvida? Manda pra gente, vai ser um prazer debater.